Mas rapaz aí atrás do lombo dessa grotinha aí morava um homem que chamava seu Remundo, aí tinha uma fazendinha de assoaia, que as antiguinhas, diz que ele acordou um dia de madrugadinha numa baderna danada, uma zoeira, ouiu na grita do assoaia assim embaixo, tinha duas puigas, numa discussão doida, numa prosa medonha. Aí regalou o zóio assim, firmou as vistas mesmo, teve um que foi, virou pra outro e falou assim, Acá, deixa eu te perguntar, se você ganhasse na loteria, o que você ia fazer com o dinheiro? Aí a outra foi e falou assim, ó, eu já tô cansado já, é, a gente trepa no lombo de um cachorro magro aí, de um vira-latazinho desse aí, comedor de angu, daí a pouco, quando a gente tá bem sossegado, butuado em riba, vem um e sameia remédio nele pra todo lado, quando não mata nós, a gente fica bem sossegado, tô cansado disso já, se eu ganhar, ah, vou comprar um cachorrão grandão pra mim, bem saudinho, vou trafuiar pra dentro do piolo dele lá fora, e vou ficar bem sossegadinho, executando ele. A outra morrendo de rico com a barriguinha pra riba, passando na barriga, zazinha, ansinho, falou com ela, Eco, mas ninguém tá querendo vida difícil não, né minha filha?